A partir da segunda-feira, dia 2 de abril, o Sistema de Avaliação de Bolsas FIP 2012 está apto a receber as avaliações dos professores cadastrados e com trabalhos alocados. O prazo de conclusão para o envio das avaliações é o dia 10 de abril. O processo se dá pelo portal do professor no menu Bolsas e Auxílios para Projetos barra Avaliação. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa salienta ainda que o qualis a ser usado na avaliação é aquele localizado no ambiente virtual da CAPES. Em caso de dúvidas no processo, é só entrar em contato com a Coordenadoria de Iniciação Científica, Janine Appel, repórter TV Campus.